Eu sou o Marcos Menaldo, mais uma vez vamos falar sobre regência. Hoje o assunto é relacionado a regência, mas é um assunto em que todos que cantam sentem uma dificuldade. Qual é a dificuldade? É na respiração. Às vezes a gente quer cantar, mas sempre falta alguma coisa, falta um ar. Então, e se a gente não aprende a respirar da forma certa, sempre vai ter essa dificuldade. E como respirar? A gente aprendeu a respirar, a gente nasce respirando. Mas a forma que a gente respira, normalmente, é uma forma errada. A gente respira, todo mundo acaba levantando o ombro quando você respira. E essa parte de cima não cabe, só o pulmão não cabe muito ar. Isso se chama respiração clavicular. Temos outro tipo de respiração, que é da parte de baixo, que a gente enche a parte de baixo. Isso se chama respiração diafragmática. Então você sente movimentando toda a região abdominal. Então, cabe muito mais ar e torna muito mais fácil. Se a gente pensar, é a mesma coisa. Você está com o seu carro, você coloca 5 litros de gasolina e tenta se locomover por um longo trajeto. Infelizmente, você vai ter que parar no poço, abastecer, parar no outro, abastecer. E é a mesma forma. Então, para que você consiga ter força para uma frase longa, cantar uma frase longa, você tem que ter um pouco mais de respiração, um pouco mais de ar, de fôlego. Então, se você sentir, é só você sentir a parte de baixo encher de ar. Você põe a mão e sente. Tenta jogar sempre o ar para baixo. Isso é uma coisa que ajuda. Não só para cantar, mas para esporte, para todo esforço físico que a gente vai fazer. Mas para cantar é muito bom. Tem outro tipo de respiração que é mais técnica. Essa respiração já é suficiente para que a gente consiga cantar. Um exercício para respiração que é muito bacana também, para você conseguir ministrar esse ar, o quanto ele sai. Às vezes a gente enche, mas solta de uma vez e aí não dá certo. Então, um exercício legal para você aprender a respirar é você respirar em 4 segundos e soltar em 4. Então é... Então você respira em 4 segundos e solta em 4 segundos e soltar em 8 segundos. Depois você vai respirar em 4 segundos e soltar em 16 segundos. Depois você vai respirar em 4 segundos e soltar em 32 segundos. Então você vai ministrando, você vai deixando o ar sair mais rápido ou mais devagar. Isso é um exercício bem bacana e te ajuda a entender essa parte do ar. Então isso é uma coisa que ajuda bastante para a gente cantar. Lembrando que se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa parte de... Não só a parte de regência, mas também a parte de cantar, de técnica vocal. Se você tem uma dúvida, faz para mim diretamente. Eu tenho WhatsApp, tem um número que vai aparecer. Tem também pelo portal, pelo Facebook. Então faça as perguntas. Esse próximo ano eu estarei fechando alguns finais de semana livre para que eu possa ir até você. Então entre em contato comigo que eu vou estar indo até você e vou estar ministrando um treinamento intensivo. Não só com as pessoas, os regentes, que podem ser regentes de toda a localidade, de outras congregações, no único local, mas também para a igreja, como aprender, como cantar melhor, como desenvolver melhor esse dom, que é o dom de cantar para Deus. E a gente faz tudo isso para honrar e glória do nome de Deus. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.